É o Murilo Azevedo que te arrasta pras vielas Ele é o pica dos baile de favela Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra É na viela que ela se revela É no favela que ela sente a vibe Cola lá pro Pantanal Que os cabelos tá soltos no baile Lá na Marconi, no baile do Elipa O massagem é essa, tudo suave Mas aqui no vermelhão Que os cabelos tá soltos no baile É na viela que ela se revela É no favela que ela sente a vibe Cola lá pro Pantanal Que os cabelos tá soltos no baile Lá na Marconi, no baile do Elipa O massagem é essa, tudo suave Mas aqui no vermelhão Que os cabelos tá soltos no baile No pé do Morri, no baile do Selma Na Caranda, no Elisa Maria No Tamaru, Taca, no baile da Sete Fiquei sabendo que é só putaria Ela vai pro baile da São Jorge Mas é não que ela fica Na Brisa, no Iraque, na Bidjo No baile da Quinze Ela se sobe e se joga na pica Na Mata Brigem, na Santa Cruz Lá no Nações e no baile da Bela Na São Rafael, na Margem Nas casinhas, na Vila Clara e no baile Mas é, é aí que ela descontrola No inferno e o cascofe do mal Estiga lá pro BBS Dá mais um jeito e para no bombal É na viela que ela se revela É no favela que ela sente a vibe Cola lá pro Pantanal Que os cabelos tá soltos no baile Lá na Maicone, no baile do Elipa Com massagem, mas tá tudo suave Mas é aqui no Vermelhão Que os cabelos tá soltos no baile É na viela que ela se revela É no favela que ela sente a vibe Cola lá pro Pantanal Que os cabelos tá soltos no baile Lá na Maicone, no baile do Elipa Com massagem, mas tá tudo suave Mas é aqui no Vermelhão Que os cabelos tá soltos no baile 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 Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Acesse já e tu vai ver